Um dos personagens cruciais para explicar toda a trama de God of War para os jogadores, e também bastante enigmático na história do jogo, é Mimir. Um desses enigmas fica por conta da origem do Deus da Sabedoria. No vídeo de hoje, vamos desvendar a origem desse personagem com base nos diálogos do jogo God of War de 2018. Eu sou Maurício Santos e esse é o canal Game Generations, onde você acompanha de tudo no mundo dos jogos. Então prepara a pipoca, se ajeita no seu local preferido do sofá, confira a suscrição para não perder nenhum conteúdo e vamos começar o vídeo. Desde o primeiro momento em que encontramos Mimir desesperado para ser liberto de sua prisão de 100 invernos, ele simplesmente não consegue parar de falar. O que agrada muito a Treus por estar descobrindo todo um mundo novo e irrita bastante o Kratos por estar meio que de saco cheio de tudo e de todos, com exceção de sua família. Entretanto, essa falação de Mimir no game é importante para explicar para os jogadores e espectadores tudo o que aconteceu, acontece e possivelmente acontecerá no jogo. É uma espécie de tapa-buracos para quase tudo o que não daria para explicar apenas dentro da gameplay e de tabela, é uma forma de economizar tempo e dinheiro com CGI's de flashbacks, como acontecia em todos os God of War das versões anteriores. Mas Mimir também acaba falando muito sobre si mesmo em diversos momentos do jogo, e algumas dessas falas nos deixam com a certeza de que Mimir não faz parte do universo mitológico nórdico em que está inserido, assim como Kratos também não é. Todo mundo já está careca de saber que Kratos faz parte do universo da mitologia grega. Mas e Mimir? Se ele não é o deus da sabedoria da mitologia nórdica, de onde ele é? A primeira pista que Mimir nos dá de que ele não faz parte desse mundo nórdico é quando Atreus pergunta como ele acabou chegando nos países gélidos do norte da Europa. Mimir, como você veio parar aqui? Rapaz, na vida de um homem chega uma época em que ele muda de nome e vai recomeçar a vida no norte. Se viver tempo suficiente para fazer isso várias vezes, pode chegar tão longe quanto esse lugar. Essa revelação de Mimir não só confirma que ele não nasceu nos países nórdicos, como também revela que seu nome original não é Mimir. Ele só passa a se chamar desse jeito quando resolve viajar para o norte. Em outro momento da aventura, quando os três estão explorando o cofre de Tyr, Atreus encontra uma adaga antiga. E nesse momento, Mimir diz o seguinte. Ah, uma Sgianduf da minha terra natal. Eu tinha uma dessas na minha época. Fique com ela, menino. Aqui Mimir nos dá duas informações importantes e que resolve o enigma de sua origem. Ele diz que a faca é de sua terra natal e o nome dela é Sgianduf. Bom, eu pesquisei esse nome no tio Google e, pra minha surpresa, não é que a faca realmente existe? O Sgianduf refere-se à pequena faca com uma única lâmina afiada que compõe a roupa tradicional escocesa chamada Vestido das Terras Altas. Originalmente utilizado para comer e preparar frutas, carnes, cortar pão e queijo Sim, garoto. Pegue. Pode ser útil para passar manteiga no pão. Bem como qualquer outro uso diário como cortar materiais e se proteger. Hoje, é usado como parte da vestimenta tradicional escocesa. Descobrimos, então, que a terra natal de Mimir é a Escócia, o que nos dá outra informação. Mimir, na verdade, faz parte do universo da mitologia celta. Sabendo disso, agora eu quis checar a primeira informação de que, depois que Mimir trocou de nome, ele viajou para o norte. Primeiro, eu busquei quais eram os países nórdicos e a resposta foi Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia. Depois, com a ajuda do Google Earth, busquei a localização da Escócia, que fica ali, acima do Reino Unido. E realmente bate com o que Mimir disse sobre ter viajado para o norte, porque ao norte da Escócia, encontram-se a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia e a Islândia. Ou seja, os países nórdicos. E aí, geração gamer, essa investigação valeu seu like? Eu espero que sim. Galera, eu quero lembrar vocês que aqui no canal vai rolar a jogatina de God of War Ragnarok, beleza? Eu estou fazendo vários testes aqui para tentar trazer essa jogatina para vocês ao vivo. Então, se quiser acompanhar o jogo todo aqui comigo, descobrindo tudo juntos e batendo um bom papo durante a gameplay, é só se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Show de bola? Obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus